Estou aqui mostrando, né, que muitos me veem, aí parece ser, mas não sou Bruce Lee. Bom, diz que eu sou, parece com Bruce Lee, é, pode até parecer, mas não sei os treinamentos dele, mas uma coisa eu sei, e é algumas coisas que eu aprendi com o professor Nixon, ali sabe, a lei é mestre, se formou na Bahia com os mestres dos mestres, né, pelo Bruce Lee. A primeira coisa eu com ele, então, gosto de artes marciais, esse Kung Fu, o último, que até treinando, ele está ensinando, também está xixuando, está xixuando, gosto muito, mas não exercício mais, entendeu, falta de tempo. Mas, de vez em quando, eu gosto de dar os movimentos, entendeu, agora. Estou um pouco meio, mas está bom, né, fica mais treinando, né. Estou se amequecendo. Estou se amequecendo. Não faço não, treinamento, tem que treinar, acostumamento todos os dias, para estar equilibrado. O elemento está um pouco fraco ainda. Aqui não é peruca, não, aqui é o cabelo mesmo, entendeu, olha. Cabelo mesmo, né, nasci assim já, assim de índio. Olha lá. Ei, não faço não. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei. Posso me forçar muito Porque eu nunca mais treinei Pagando a tua casa Pregando a evangelha de Cristo, Jesus Então Acho que é bom você citar Estou só um pouco esse tempo É para esquentar um pouco O meu já está estirando A areia fica difícil Pregando a tua casa Opa! Oatum! Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.